Beleza, tá começando mais um vídeo aqui no canal Crazy Brothers, esse é o vídeo da etapa 2 do grafite do Vingadores E nesse vídeo a gente vai complementar os efeitos em volta dessa escrita, então vamos lá, vamos começar fazendo as setas Vou acompanhar a linha da escrita dos Vingadores, ok? Então a escrita é mais ou menos nessa diagonal aqui, então é nessa diagonal que eu vou fazer as setas As setas já estão prontas, essas duas aqui eu fiz de forma diferente para não ficar aquele padrão chato A gente vai puxar agora um outro formato de seta Olhando assim parece meio sem graça, mas agora a gente vai finalizar elas Agora sim, agora tá show de bola Pra fazer esse borrão que a gente vai fazer agora É basicamente assim, você desenha um círculo Como se fosse o efeito boleado Assim É aqui que vai surgir um dos borrões Deixa eu puxar pra cá Daqui você vai fazer um splash Que é assim, ó Como se tivesse realmente esparramado a tinta Você vai puxar, vai fazer uma bolinha maior e vai puxar pra dentro de volta Dessa forma E daqui você vai esticar uma maior Fazer assim e voltar da mesma forma Você vai fazer isso em volta desse desenho que você fez desse círculo Beleza? Agora a gente vai fazer respingos Só que a parte de dentro aqui A gente ainda vai incrementar A gente pode colocar Manchas E aqui dentro de tudo A gente vai passar a caneta e deixar tudo preto Parece que realmente tem uma tinta preta borrada no desenho E aqui dentro aqui A gente vai passar a caneta e deixar tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí Só desculpa ter mexido aqui na imagem Porque o posicionamento aqui do caderno Às vezes fica ruim pra passar a caneta E também aqui o tripé ele mexe um pouco Por isso que deve ter dado uma sacudida aí no vídeo Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um pouco de efeito nas setas Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai fazer o mesmo O parecido, o estilo desse traçado aqui Desse efeito, a gente vai utilizar aqui Um parecido O que acontece? A gente vai pegar da ponta da seta pra baixo Esses são os efeitos que eu vou aplicar nesse desenho A gente no primeiro vídeo fez a escrita com os efeitos da escrita E agora a gente fez esses efeitos em volta Beleza? E fiquem ligados aí no canal Pra terceira etapa Ele ainda tá na base Tá no preto e branco A gente no próximo vídeo vai estar colocando as cores Então valeu galera Até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau Tchau Tchau